Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou o Brasileirão 2023 Série A, Palmeiras Verdão, campeão brasileiro de 2023. É galera, o Verdão mais uma vez abocanha um título. O Botafogo botafogueou, Botafogo botafogueou, vai pra pré-libertadores e lamba os bênçãos. O Bahia, o destaque da rodada, quem diria? O Bahia goleou o Atlético Mineiro dentro de casa e vai permanecer na Série A. Parabéns ao Tricolor Baiano e o Machão da Gama aqui em São Januário. também fez sua parte e ganhou do Bragantino de 2 a 1. Mas o Peixe... O Brasileirão do Rei Pelé... O Peixe de tanto tentar, de tanto insistir, e olha que o Santos tá tentando ir pra Série B, já tem alguns anos. Com sim. Pra variar, deu merda na vida Belmiro, né? Invasão de campo, jogadores tiveram que sair correndo. Na briga pelo rebaixamento, quem tava na disputa, né? Bahia, Vasco e Santos. Dois venceram e um perdeu. O que perdeu, caiu. E vamos ser sinceros, o campeonato louco. Porque na penúltima rodada, quem tinha o jogo mais fácil era o Bahia. E perdeu. E nessa rodada, vamos ser bem sinceros, quem tinha o jogo menos complicado era o Santos. Porque pegavam o Fortaleza, não desmerecendo o Fortaleza. Mas pegavam o Fortaleza que tanto faz, tanto fez. O Fortaleza já estava classificado pra sul-americana. Foi com seis jogadores, deu uma mudada no time. E quem tinha o jogo menos complicado, de novo perdeu. Quem tinha o jogo mais difícil, que era o Bahia, triunfou. Ou seja, que campeonato louco. E o canal Rezeco Magalhães, diferentemente das outras rodadas, que geralmente eu falo dos jogos. E depois eu faço o resumo. Mas como todos os jogos, com exceção de Goiás e América Mineira, que foi um pouco mais cedo que o Goiás ganhou. Todos os outros jogos foram às nove e meia. Não tem como eu ver todos os jogos ao mesmo tempo. Eu vi um. Então, óbvio que eu vi o jogo que, pra mim, é o que tinha uma carga emocional maior. E qual é o jogo que, pra mim, tinha carga emocional maior? Pra mim, o jogo que tinha carga emocional maior era Bahia e Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro ainda tinha uma esperança de título, né? Do Palmeiras perder lá, ele golear o Bahia. E o Bahia, que tinha um jogo mais difícil. Que tava jogando contra o Atlético Mineiro. Melhor time do retorno. Então, é óbvio que eu tava vendo esse jogo. E depois, aqui em casa, eu consigo ver todos os jogos de novo, tá? Então, depois, aos pouquinhos, eu vou ver todos os jogos. Então, após o resumo, eu vou fazer a gravação do jogo do Bahia contra o Atlético Mineiro. E eu vou falando pra torcida do Bahia. A torcida do Bahia provavelmente vai falar, Ei, Magalhães, pelos teus cálculos, o Bahia ia cair. Sim, irmão. Sabe por quê? Quem é que ia acreditar que o Bahia ia perder pro América Mineiro e ia ganhar do Atlético Mineiro? A gente acreditava ao contrário, né? A gente acreditava ao contrário. Mas, acontece. E melhor pro Bahia. E também melhor pra mim. Primeiro que eu não minto pra torcida do Bahia. E segundo, eu nunca torci contra o Bahia. Ah, tá falando isso agora. Não, tô falando isso agora, não. O único time, além do meu, que eu torço, que eu tenho uma camisa é a do Bahia. Então, é melhor pro Nordeste o Bahia ter ficado. Porque, ah, e vamos lembrar, o Bahia teve uma grande ajuda do arquirrival, o Fortaleza. Porque se o Fortaleza perde pro Santos, não tinha adiantado nada o Bahia golear o Atlético Mineiro. Ia cair do mesmo jeito. Então, o Fortaleza foi a Vera. Jogou a Vera e ganhou o do Santos lá. Lógico. O Fortaleza é mais tímido que o Santos. É mais tímido que o Santos. E jogou a Vera. E essa vitória do Fortaleza também contribuiu pro Bahia. Porque o Bahia não dependia só dele. O Bahia dependia de outros resultados. Não bastava só o Bahia ganhar. O Bahia tinha que ganhar. Mas o Vasco ou o Santos não ganhar. E foi o que aconteceu. Então, o canal Ezequiel Magalhães vem fazer aqui o resumo da rodada. E a classificação geral de como ficou o campeonato. Campeão Palmeiras. Os rebaixados. Quem vai pra Libertadores direto. Quem vai pra pré-Libertadores. Quem vai pra Sul-Americana. E aqueles dois times que não vão a lugar algum. Que no caso é Bahia e Vasco da Gama. Que não caíram, mas também não vão disputar nada. Não vão disputar nada. Então, peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Ezequiel Magalhães. Eu peço que você curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. Dê o seu like. Ative a notificação. Coloque nos comentários. Entre no nosso WhatsApp. Que tá aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá dizer o seu nome. O time que você torce. Que eu coloco você no grupo do seu time. Só pra lembrar. Pra falar de futebol. Não é pra falar de política. Nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer. Você pode ajudar através do Pix. Que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat. Quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Ezequiel Magalhães. Aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu. Que esse coração que se fronco tá do lado de compartilhar. Beleza? E mais uma coisa. Não deixe de se inscrever no canal. Porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dê essa moral pro canal. Inscreva-se no canal. E mais uma. E eu ia falar uma coisa aqui, cara. Agora, não sei nem onde tá, rapaz. Não sei nem onde é. Onde eu botei, cara. Rapaz, o meu papel aqui. Que eu anotava. Tava anotando aqui os... Os... Os resultados. Rapaz, o meu papel sumiu, cara. Rapaz, o meu papel sumiu. Rapaz, não sei onde tá o meu papel. Rapaz, não sei onde tá o meu papel. Rapaz, sumiu com o meu papel, cara. Não é possível. Tô na minha gaveta. Tô na minha gaveta, cara. Sacanagem. O meu papel que eu tinha anotado os resultados sumiu. Faz parte. Bom, então vamos lá, cara. Pra gente fazer o resumo da rodada. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no computador. Pra ver os resultados. Ah, eu tava anotando aqui. Olha o papelzinho que eu tava anotando. Eu tava anotando aqui toda hora que saia gol. O primeiro gol dessa rodada foi do Corinthians. Primeiro gol da rodada foi do Corinthians. E o último gol foi do Fortaleza em cima do Santos. Aqui, ó. Eu anotei todos. Todos os gols que saíram. Anotei todos os gols. Os minutos que foram. Anotei tudo aqui. Raiz, né, rapaz. No papel que tava ali, tava acompanhando. Frenético. Teve momento que o Bahia tava caindo. Depois o Vasco. Depois o Santos. Voltou pro Bahia. Foi pro Vasco. Foi pro Santos. É, rapaz. Frenético a rodada. Frenético a rodada. É. Teve momento que o Botafogo suspirou que poderia aí entrar no G4. Mas logo na sequência toma um saco. Toma um gol. Toma um segundo. Toma um terceiro. Ou seja. É. Foi frenético. Foi frenético. Então vamos lá, cara. Tivemos sete horas. O único jogo fora de nove e meia. Foi Goiás-América-Mineiro. Um a zero, Goiás. O jogo não tava valendo nada. Tanto faz, tanto feio. Nenhum da porra nenhuma. O América é continuar em último. Ou seja. Jogo que, sinceramente, os caras jogaram sem muita vontade. Apesar que teve um jogo. Eu não sei os outros. Mas teve um jogo que eu assisti um pedaço. Que nitidamente tinha um time que não tava com a menor vontade de jogar. Eu vou até falar. O Flamengo. O Flamengo jogou com o São Paulo. Perdeu pro São Paulo. Merecidamente. Meu irmão. Mas eu vi um pedaço do jogo do Flamengo. Mas que time sem vontade de jogar. Puta. Arrego, parceiro. Arrego. Mas que... Olha. De chorar. De chorar. Torceiro do Flamengo deve estar dando graças a Deus que acabou o campeonato. Que puta que pariu. Que time com má vontade, irmão. Pelo amor de Deus. Eu vi um pedacinho e também não dava. Eu acho que não tinha nem como assistir o jogo do Flamengo de tão ruim. Que tava o jogo. De tão ruim. Não sei nem se o Flamengo jogou bem, se jogou mal. Que depois eu vou ver. Não sei nem se eu vou ver. Porque esse jogo do Flamengo com o São Paulo, você é bem sério. Não ia mudar em porra nenhuma. Porque eu tenho quase certeza que os jogadores do Flamengo sabiam que o Botafogo ia perder pro Internacional. E eles iam continuar no G4. Só pode ser isso. Porque o pedaço que eu vi do jogo do Flamengo, que coisa horrorosa. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Então, Goiás ganhou da América Mineiro. Tanto faz, tanto fez. Aí vamos lá. Internacional 3, Botafogo 1. Cara, o Botafogo é assunto no mundo, parceiro. Em lugar nenhum. Acho que do planeta, alguém deu uma amarelada, uma pipocada tão grande quanto o Botafogo. Cara, é... O Botafogo, que já é sacaneado por algumas coisas, irmão, entrou mais um pro repertório. Da mesma maneira que o Botafogo fez história no primeiro turno, com a pontuação, fez história como o time mais amarelão do futebol mundial. Vai pra Libertadores porque tá terminando hoje. Porque se tem mais umas quatro, cinco rodadas, saía. Cara, que deprimente o Botafogo. Deprimente. Deprimente. O Internacional vence o Botafogo. A torcida do Internacional tá amargurada porque o Internacional não vai tá na Libertadores. Sabe que tem time, tinha time pra tá na Libertadores. Poderia ter chegado a final da Libertadores. A final da Libertadores tava aqui na mão do Inter. Se o Valencia não tivesse perdido aqueles 500 gols. Quem tinha ido pra final com o Boca Juno era o Inter, não o Fluminense. Então a torcida do Inter vai pra Sul-Americana, mas... A Sul-Americana desceu arranhando na garganta do Inter. Bem que o Inter teve um momento lá que teve até perigo de rebaixamento. Mas porra, com o tipo que tem, não dava nem pra pensar em rebaixamento. Então a vitória do Internacional, pra mim, é muito normal. Se eu não estiver enganado, eu tinha colocado no meu papel, que eu não sei onde é que botaram o meu papel, cara. Alguém pegou aquela porra, cara. Olha, eu tenho quase certeza. É que um dia eu vou filmar aqui aonde eu gravo. Aqui é uma bagunça, é uma zona. Mas eu sei onde tá tudo. Ou pelo menos sabia, né? Porque eu acho que algum ser humano arrumou isso aqui. Algum ser humano arrumou. E quando arruma, eu não sei onde tá mais nada. Quando arruma, eu não sei onde tá mais nada. Provavelmente achou que aquele papel era pra jogar fora. Mas não é. São as minhas anotações, porra. Mas alguém achou que aquilo era pra jogar fora. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que eu coloquei pra cá de 2 a 0 Internacional. Não, não, não. Tem que estar valido. Uma pena. Mas eu acho que eu tinha colocado 2 a 0 Internacional. Vitória do Internacional, justa em cima do Botafogo, que não ganha de ninguém. E terminou de maneira melancólica, porém, na Libertadores. Tá na pré-Libertadores. Mas é, 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 é. Porque a torcida do Botafogo vai passar nesse final de ano. E o Botafogo não vai poder sacanear ninguém, né? O Botafogo não pode sacanear ninguém. Não ganha nada mais 30 anos. Né? 30 anos. O último título foi em 95. Foi em 95? Foi em 95? Foi em cima do Santos? 95... É... 95, 2005, 2015... Não, 2015, 20... 25 anos, 28 anos. Acho que é isso que tem aí de... De... Que o Botafogo não ganha um título de expressão. Vai sacanear quem? Nem dá, né? Sacanear. Bom... Coritiba a 0, Corinthians as 2. É... Eu achei... Eu também acho que eu coloquei a vitória do Corinthians em cima do Coritiba. Coritiba e Corinthians o jogo também não valia absolutamente porra nenhuma. Tanto faz, tanto fez. O Corinthians já estava livre de rebaixamento. O Corinthians já estava na Sul-Americana. Então, tanto faz. Pro corintiano, não. Pro... Pro time do Corinthians estar na Sul-Americana, é um título. Pro do Internacional, não. É frustrante. E o Coritiba, que caiu, vitória do Corinthians em cima do Coritiba. Normal... É... 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 Grande resultado do Grêmio, que com os outros resultados, Flamengo perdeu, Galo perdeu... O Grêmio, surpreendentemente, termina na segunda colocação do Brasileirão. O Grêmio, que ano passado, estava na Série B. Olha... Parabéns a Grêmio e Renato Gaúcho. esplêndido esplêndido o Grêmio conseguiu seu título o título do Grêmio era ir a Libertadores e vai direto na fada de grupos então irmão olha, um dos destaques desse brasileirão é o Grêmio que não tem o dinheiro do Palmeiras, não tem o dinheiro do Flamengo, não é SAF parabéns ah, e só um detalhe torcida do Botafogo a torcida vai ser sacaneada e o dono do teu time que é o Dexter ajuda a galera a sacanear porque as merda que o Dexter tá falando ele vai ter que provar tomara que prove tomara que ele prove o que ele tá falando porque se ele não provar mão na boa o Botafogo tem que ser punido ele é o dono acho que o Dexter tem que abrir o olho dele ele vem de ajudar o Botafogo ou a torcida chamar o Dexter na chincha porque ele vai acabar atrapalhando o Botafogo ele, ó depois vamos ver vamos ver bom, então Fluminense 2 Fluminense se despedindo da sua torcida pra ir pro Mundial né e o Grêmio consegue uma grande vitória na despedida do do Soares e consegue a segunda colocação explicação um din-din forte, né um din-din forte então, cara espetacular o Grêmio ganhando o Fluminense no Maracanã é um Fluminense que tanto faz, tanto fez mas era o Fluminense era um Fluminense provavelmente completo né mas o Grêmio consegue uma grande uma grande vitória em cima do Fluminense parabéns ao Grêmio pela sua segunda colocação parabéns Cruzeiro 1 Palmeiras 1 esse eu acertei o placar eu falei que ia ser 1x1 esse jogo era tipo um jogo de eu não sei se foi um jogo de comadre mas era um jogo onde 1x1 era bom pros dois onde o empate era bom pros dois porque o Cruzeiro ia pra Sul-Americana e o Palmeiras ia ser campeão esse aí eu tenho certeza que eu acertei o placar se eu não tiver ganhado eu falei 1x1 falei esse jogo vai dar empate 1x1 deu 1 era o placar ideal pros dois Cruzeiro fica na Série A que era o objetivo do Ronaldo Fofome agora é se estruturar mais um pouquinho ano que vem começar a olhar pra mais pra parte de cima da tabela e o Palmeiras campeão mais uma vez nessa briga aí de títulos Palmeiras e Flamengo eu acho que o Palmeiras está na frente esse ano o Flamengo foi uma vergonha monstruosa e termina como iniciou o ano iniciou o ano fazendo vergonha e termina o ano perdendo já o Palmeiras não Palmeiras termina o ano campeão brasileiro parabéns ao Abel a gente não sabe estão falando aí que parece que o Abel o treinador do Palmeiras está indo embora vai ser uma um baque muito grande né que aí vai ter vai ter que ter um outro treinador com um trabalho diferente por mais que seja parecido nunca é igual então cara parabéns aí torcida do Palmeiras bateu muito na Leila Leila também fala umas bestilhas de vez em quando mas irmão o Botafogo teve a taça na mão jogou pro alto ninguém quis pegar o Palmeiras e falou porra ninguém quer pegar essa taça essa taça aqui que é minha eu quero eu quero a criança pegou a criança fez ninar e leva pra casa então parabéns ao Palmeiras por mais um título brasileiro parabéns num campeonato de show de incompetências o Palmeiras foi o menos de todos eles e por isso foi o campeão parabéns ao Verdão campeão brasileiro de 2023 parabéns Bahia 4 Atlético Mineiro 1 esse é o jogo destaque esse é o jogo destaque desta rodada é o Bahia era o que tinha o jogo mais difícil dentre os três que estavam brigando pra não cair foi pro tudo ou nada eu vi um pedacinho do jogo até de que o Mineiro no primeiro tempo não jogou absolutamente nada 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 é o Bahia vira vencendo a partida justo um gol no final nos acreditam no primeiro tempo justo justo o jogo do Bahia e o Atlético Mineiro foi tão importante que foi o jogo que terminou por último e todo mundo teve que ficar esperando o jogo Bahia e o Atlético Mineiro começar no segundo tempo pra começar os outros pra ver a importância pra ver a importância que tava esse jogo então cara o Bahia fez a sua parte como eu falei contou com a ajuda do Fortaleza porque se o Fortaleza não ganha do Santos perde pro Santos não tinha adiantado nada o Bahia vencer mas irmão os nordestinos unidos jamais serão vencidos e o Bahia falha a sua parte cara olha que ironia olha que ironia esse placar aí de 4x1 é se ao contrário se é o Atlético Mineiro que tá fazendo 4x1 no Bahia e de repente o Palmeiras perdia lá pro Cruzeiro dava uma esperança o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro que precisava golear o Bahia pra ter alguma esperança de título toma uma goleada porque 4x1 é goleada 4x1 é goleada então cara essa goleada do Bahia e o Bahia deu algumas goleadas esse ano cara é o destaque da rodada o tricolor baiano é o destaque da rodada faz a sua seu dever de casa aonde quase que a torcida inteira do Bahia não acreditava mais porque era um jogo mais difícil perdeu pro América Mineiro lá é e o Bahia faz a sua parte merecidamente o Bahia foi melhor que o Atlético Mineiro foi melhor que o Atlético Mineiro jogou mais que o Atlético Mineiro e vence por 4x1 e consegue se livrar da zona de rebaixamento fica ali na décima sexta colocação se eu não estiver enganado com um ponto a mais que o Santos porque o Santos perdeu mas mesmo que o Santos tivesse empatado o Santos ia cair do mesmo jeito porque o Bahia tinha um triunfo a mais então cara grande resultado do Bahia vou ser sincero fiquei surpreso surpreso com o resultado acho que todo mundo ficou surpreso nem a torcida do Galho imaginava tomar um saco do Bahia essa é a verdade e tomaram um saco de 4x1 e o Bahia consegue se livrar da zona de rebaixamento e é um passo a mais para a reconstrução do Bahia com o Grupo City e o Galo vai para a Libertadores direto fica ali na terceira colocação se eu não estiver enganado e também né cara o Galo teve um campeonato também muito atabalhoado no final das contas e para a Libertadores na fase de grupos também é um título para o Atlético Mineiro por tudo que o Atlético Mineiro passou dentro do campeonato Cuiabá 3 Atlético Paranense 0 Atlético Paranense é uma das decepções desse campeonato brasileiro outro time que tem potencial e não vai estar na Libertadores ano que vem o Atlético Paranense igual a do Inter está engolindo amargo a Sul-Americana mas irmão e o Cuiabá mais um ano na Série A e na Sul-Americana também igual a Atlético Paranense parabéns ao Dourado parabéns ao Cuiabá espetacular a campanha e olha que o Cuiabá fez campanha melhor os da SAF os da SAF tinham dois brigando contra o rebaixamento na última rodada na penúltima rodada eram três que era o Cruzeiro também e o Cuiabá espetacular é o Atlético Paranense uma grande decepção que na última rodada ainda tomou uma saraivada de 3x0 em cima do Cuiabá parabéns Cuiabá cara eu não me lembro qual foi o resultado que eu coloquei eu não me lembro mas eu acho que eu não tinha colocado o Atlético Paranense perdendo não Santos 1 Fortaleza 2 esse resultado faz o Fortaleza fez o Fortaleza ficar entre os 10 primeiros entrar um dinheirinho a mais e fez o Santos ser rebaixado e ajudou o Bahia porque se o Santos ganha entrava o Santos o Santos não desmerecendo o Fortaleza o Fortaleza não tinha muita ambição ambição é ficar entre os 10 é sim a gente respeita mas não tinha ambição de não cair de chegar a Libertadores não o Fortaleza estava praticamente em ritmo de férias e dentre os concorrentes contra o rebaixamento esse jogo do Santos era o menos difícil porque o Vaz estava jogando com o Bragantino brigando lá quem sabe ali para um G4 de um tropeço do Grêmio pá coisa e tal o Bahia pegando a Tético Mineiro melhor campanha do retorno e o Santos dentro de casa decepciona a sua torcida provavelmente o time do Santos vai ter um desmanche porque tem jogadores ali que recebem muito acho que pelo menos uns 2 ou 3 jogadores ali com mais nome vão sair porque o Santos não vai ter como pagar e o Santos me preocupa muito o Santos na série B o Santos me preocupa muito como me preocupou o Vasco um tempo atrás o Santos me preocupa muito mas grande vitória do Leão do Piscis jogou sério jogou firme honrou a sua camisa venceu fora de casa ficou mais uma vez entre os 10 primeiros e cara teremos três nordestinos três nordestinos na série A de 2024 a dupla da Bahia Bavi e o Fortaleza então cara Fortaleza faz a sua parte e ainda ajuda o tricolor baiano grande vitória do Fortaleza eu botei aí que ia dar empate eu tinha botado que ia dar empate mas acabou o Fortaleza vencendo ou eu botei vitória do Santos não sei acho que eu botei vitória do Santos eu dei até a moral botei vitória do Santos São Paulo um Flamengo zero cara eu não me lembro acho que eu botei esse jogo empate se eu não estiver enganado cara mas pelo pelo um pedaço do jogo que eu vi de São Paulo e Flamengo mas não tinha como o Flamengo ganhar não tinha como o Flamengo ganhar de ninguém pelo pedaço que eu vi então pra mim um resultado normal o Flamengo termina é dois mil dois mil e três como começou perdendo e o Flamengo lamba os beiços Flamengo lamba os beiços de estar na Libertadores na fase de grupo sinceramente eu não sei nem se o Flamengo merecia estar na Libertadores eu acho que tinha times que mereciam mais o Internacional por exemplo é um time que merecia mais estar na Libertadores do que o Flamengo essa é minha opinião mas acabou que o Flamengo conseguiu aos treinos de Barrancos e pra concluir o meu pensamento que esse campeonato foi fraco campeonato brasileiro de nível técnico fraco é esse o Flamengo não jogando nada fazendo a maior vergonha sendo a maior vergonha da história o Flamengo o Flamengo consegue estar na Libertadores na fase de grupos pra ver como é que o nível técnico foi baixo essa é minha opinião então São Paulo um Flamengo zero tranquilo e Vasco da Gama dois Bragantino um provavelmente em São Januário teve muita gente passando mal né porque teve por um bom momento o Vasco caindo né porque o Bahia tava ganhando o Santos tava empatando Bragantino tem um jogador expulso Vasco consegue fazer o segundo gol Vasco abre o placar toma o empate Bragantino tem um jogador expulso Vasco faz o segundo e o Vasco ganhando só dependia dele é conseguiu permanecer na Série A mas é muito pouco né é muito pouco pra Vasco pra Bahia pra Cruzeiro é muito pouco é muito pouco por ser SAF pela expectativa que se criou é vamos ser sinceros as SAFs esse ano decepcionaram Vasco decepcionou o Bahia decepcionou o Cruzeiro decepcionou o Botafogo decepcionou eu acho que o Botafogo fez mais do que a gente imaginava tá depois a gente vai até falar sobre isso porque o primeiro turno do Botafogo foi muito além do que o time era mas também o segundo turno foi muito abaixo do que o time podia né então cara com esses resultados pra mim o resultado normal pra mim o Vasco ia ganhar do Bragantino nos meus palpites eu coloquei o Vasco ganhando do Bragantino com isso terminou o campeonato com pau ah o destaque dessa rodada é o triunfo do Bahia em cima do Atlético Mineiro e a decepção da rodada a decepção da rodada não o Botafogo não coloca como decepção porque o Botafogo não tava ganhando de ninguém a decepção da rodada também não coloca o Flamengo o Flamengo não tem como ser decepção ele é a decepção do ano cara eu coloco o destaque da rodada o Bahia eu coloco a decepção da rodada Atlético Mineiro vai pro último jogo tendo uma possibilidade ali de de ser campeão o Ritor uma goleada bom então o destaque é o Bahia e a decepção é o Atlético Mineiro não tô falando que o Atlético Mineiro não poderia perder pro Bahia tomar de 4 então é a decepção então com isso Palmeiras campeão com 70 pontos Grêmio na segunda colocação com 68 parabéns ao Grêmio terceira colocação Atlético Mineiro com 66 quarto colocado Flamengo também com 66 esses quatro times Palmeiras Grêmio Atlético Mineiro e Flamengo mais Fluminense e São Paulo estão na Libertadores de 2024 na fase de grupos na quinta colocação o Botafogo com 64 e na sexta colocação o Bragantino com 62 Botafogo e Bragantino estão na pré-Libertadores que começam em fevereiro na sétima colocação Fluminense na oitava colocação Atlético Paranaense nona colocação Internacional décima colocação Fortaleza décimo primeiro São Paulo décimo segundo Cuiabá décimo terceiro Corinthians décimo quarto Cruzeiro Sul-Americana Atlético Paranaense Internacional Fortaleza Cuiabá Corinthians e Cruzeiro Cruzeiro Sissafa e está na Sul-Americana fora do rebaixamento e sem Sul-Americana Vasco da Gama na décima quinta colocação e bora 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 na décima sexta e rebaixados de tanto de tanto bater na porta de tanto insistir o Santos conseguiu seu objetivo que era ir para a série B Santos na décima sétima colocação décimo oitavo o Goiás décimo nono Curitiba e vigésimo América Mineira vamos lá dos quatro últimos colocados o Santos é o único que não ganhou nas cinco últimas partidas Goiás ganhou Curitiba ganhou o América Mineira ganhou ou seja nas últimas cinco partidas nas últimas cinco partidas o Goiás Curitiba e o América Mineira pelo menos ganharam uma o Santos nas últimas cinco partidas não ganhou ninguém tá explicado por que caiu então cara parabéns ao Palmeiras parabéns também ao Grêmio por grande campanha por grande campanha parabéns ao Bragantino por estar indo a Libertadores e só lamentar a queda do Santos junto com Goiás Curitiba e América Mineira um grande abraço até mais valeu fui aí aguardem os vídeos que vai vir na sequência sobre os jogos sobre as partidas tá o próximo vídeo que eu vou colocar aqui após esse é o vídeo do triunfo do Bahia contra o Atlético Mineiro um grande abraço até mais valeu tamo junto fui tchau tchau